É claro que todos nós... O nome do programa já fala Domingo Show. É claro que como o contador de histórias todos os domingos, que leva emoção para a tua casa, é muito difícil acordar no domingo com uma notícia tão dolorida e tão triste que tira um pedaço de todos nós. 11 horas, estamos ao vivo para todo o Brasil, Domingo Show. Morreu, na madrugada deste domingo, aos 67 anos, o cantor português Roberto Leal. Roberto estava internado desde a última terça-feira no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo. para tratar de complicações decorrentes a um câncer no olho. O meu telefone tocou de manhã para falar do desaparecimento e da morte deste homem que vocês sabem que é meu irmão, meu amigo particular. Roberto nos deixa jovem, um dos cantores portugueses mais amados do Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o Roberto fazia um tratamento contra um câncer há dois anos. E nesta madrugada de domingo, Roberto sofreu uma insuficiência renal, que acabou levando ele à morte. Você vai ter todas as informações do velório, que será aberto ao público e também onde será. Acredito em vocês. Ontem à noite, eu, inclusive, conversando com o meu filho, falei, que saudade do Roberto, vou ligar para ele, isso ontem à noite. Mas o Roberto era um cara silencioso que não incomodava os amigos e as amigas, reclamando que a perna estava doendo e que ele já não enxergava mais de um olho. Um dos mais influentes cantores portugueses que nós não sabíamos de verdade se ele era o nosso brasileiro. O meio artístico está em luto por perder um cara que é importante no meio musical. Um compositor que adotou o Brasil como sua pátria. Hoje não é apenas Portugal, mas somos todos nós que não perdemos apenas o cantor. Você vai saber todas as informações e você vai também rever a primeira a primeira entrevista onde o Roberto abriu a casa dele para falar a respeito da doença. Com uma força e com uma luz e com uma energia que era típica de Roberto Leal. Baixinho, mas um homem de uma força gigantesca. Pode abrir, por favor? Estou indo para o meu intervalo comercial. As nossas orações, os filhos que moram fora do Brasil estão vindo para cá para o sepultamento do pai. O Brasil hoje perde um dos seus grandes artistas. e depois do seu sharply E depois do seu Group desastres. Tony Leal diz